O meu nome é Katemari, eu moro em Salvador, na Bahia, e eu sou professora de Física no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. O que eu faço é pesquisar as intersecções, as conexões entre gênero, raça, etnia e diversidade sexual no campo científico. Então, enquanto minha área de trabalho, eu olho para essas questões e penso qual a importância de ter, por exemplo, mulheres negras nas ciências. Então, eu vou falar para vocês algumas das razões do ponto de vista da pesquisa científica que eu faço para a gente pensar nessa necessidade de termos mulheres negras nas ciências. Então, são várias as razões. Uma delas é do ponto de vista individual. É um direito que nós temos, enquanto mulheres negras, de ter acesso a esse conhecimento científico que é produzido. Nós temos direito a partilhar das belezas e da emoção que é produzir e conhecer ciência. Nós temos direito a estar nos espaços científicos, nos espaços de poder que a ciência ocupa. E nós temos um direito de estar nesses espaços sendo modelos de representatividade para que outras meninas e jovens e mulheres se interessem por ciência e vejam que esse é um espaço que nos pertence. Do ponto de vista mais amplo, não sei se eu diria mais amplo, mas vamos mudar assim, em outro ponto de vista, que é o ponto de vista do conhecimento científico em si, E a gente pode pensar, o que as pesquisas nos mostram, é que a ciência que nós temos, a ciência que é produzida, ela é uma ciência muito limitada. Ela é uma ciência que é produzida majoritariamente por homens brancos partindo de um fazer científico eurocentrado, Ou seja, partindo de ideias e de referenciais que são do norte global. E isso é muito limitante para a ciência. Tem várias coisas que nós poderíamos saber, produzir. A ciência poderia ter avançado muito mais se ela fosse feita por uma diversidade maior de pessoas. Então a ciência que nós temos, nós, enquanto humanidade, estamos perdendo muito em ter uma ciência assim tão limitada. Portanto é importante, muito importante a presença de mulheres negras nas ciências exatas, nas engenharias e nas tecnologias.